Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cestou! Bom, pra começar eu queria te pedir, não esqueça de dar aquele seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele seu amigo que, como eu, como você, curte aviação e história. E qual a minha dica de hoje? A minha dica é muito especial. É um filme que eu considero o melhor longa de animação já feito sobre aviação. Tá aqui. Porco Rosso, de Ayao Miyazaki. Esse filme se passa num momento muito especial, num momento histórico. Uma época de homens que tinham a paixão dos mares e a ousadia dos céus. De quem que eu tô falando? Eu tô falando dos pilotos, dos aviadores, dos hidroaviões. Esse filme, ele se passa na década de 1920, final, segunda metade da década de 1920. Ele foi produzido, ele surgiu em 1992 e dirigido pelo Ayao Miyazaki, dos estúdios Ghibli, do Japão. A história, ela é situada no mar Adriático, no Mediterrâneo. E tem como principal personagem um aviador italiano, que foi um ais da Primeira Guerra Mundial. E que, num dos últimos combates desse conflito, sofreu uma espécie de feitiço e ficou com o rosto de um porco. Pois é. Aí você vai ficar pensando, pô, o cara tá me indicando, entendeu? Um filme em que o personagem principal tem cara de porco. É um aviador com cara de porco. Esse personagem, que é o Marco, entendeu? Terminada a guerra, ele adota uma vida meio reclusa, tal, mas e vira um caçador de recompensas. Com o seu hidroavião de caça, ele circula pelos céus do Adriático, salvando navios de cruzeiro e grandes aerobots de passageiros da ação de piratas aéreos, que infestam os céus da época, tá? Muitos deles mercenários, ex-pilotos militares, que com o fim da guerra ficaram desempregados e se tornaram, entendeu? Foras da lei. A reconstituição histórica é brilhante e o número de referências, as referências históricas são efetivamente apaixonantes desse filme, incluindo o famoso Schneider Trophy, a competição de hidroaviões de alto desempenho, né? Que teve uma influência marcante, é um fato histórico da aviação, teve uma influência, inclusive, no desenvolvimento tecnológico, tá? Basta dizer que o mais icônico dos caças da Segunda Guerra Mundial, o Supermarine Spitfire, tem suas origens num avião que participou do Schneider Trophy. Como eu disse, o filme se passa, entendeu? Nessa segunda metade da década de 20, então existe toda uma ambientação da crise econômica que ia explodir, né? Em 1929, a crise se avolumando, a recessão na Europa, entendeu? E temos também a questão aí da ascensão de regimes totalitários na Europa. Tudo isso é mostrado no filme. Do ponto de vista de quem curte aviação, é uma delícia você ir por esse caminho. O Marco, né, que é um aviador italiano, o roteiro faz jus ao italiano dele, porque parece um vinho que vai ficando cada vez melhor à medida que você vai degustando. Pra gente que curte aviação, um ponto que eu acho muito delicioso desse filme é você ir assistindo e sacando as referências de aeronaves reais que estão nas aeronaves que aparecem, tá? O próprio avião do Marco, que no filme é chamado de Savoia S21, é claramente inspirado, tá? No caça hidroavião italiano, que era o Mach M5. Mas além dele, você vai ter muito mais, você vai ver, né? Com pequenas alterações de alguns detalhes, você vai ver desfilarem pela tela, entendeu? O Kante 501 Gabiano, o Breguet Bizerte, o Shorts Kent, Fiat CR-20, Hansa Brandenburg CC, Mach MC 52 E, literalmente retratado, aí não com nenhum outro detalhe mudando a coisa, o Savoia Marquette S55X, que pra nós tem uma referência especial, porque uma versão diferente dele foi a aeronave do nosso grande João Ribeiro de Barros na travessia do Atlântico, o Jaú, né? Ele, esse avião, aparece. Existem também referências, o filme todo, é delicioso essa brincadeira aí das referências. Existem referências ao genial projetista aeronáutico italiano Ferrarin, a um dos maiores pioneiros da indústria aeronáutica norte-americana, o Glenn Kurtz, e tem referência até ao Ronald Reagan, o presidente americano que, antes de ser presidente, foi ator de Hollywood. Então você vai se debulhar por tudo isso. O próprio personagem do Marco tem um lance dele meio gentleman, meio classido, entendeu? Que lembra aqueles filmes, ele tem uma pegada meio Humphrey Bogart. É muito divertido isso. Como essa animação surgiu? Ele foi, inicialmente, um projeto de um curta-metragem para ser exibido, um curta-metragem para as crianças, para ser exibido durante os voos da Japan Airlines, a Jaú, a companhia aérea japonesa. O nome era The Age of the Flying Boat. Porém, quando o Miyazaki começou a desenvolver o projeto, em pouco tempo ele se entusiasmou, e o projeto, o roteiro, tudo foram crescendo, foram se ampliando. E daquele curta inicial, ele se tornou um longa-metragem e, de certa forma, ele se saiu daquele público infanto-juvenil e virou, na verdade, um longa-metragem para adultos. Ou, como um amigo meu disse hoje, eu achei fantástica a definição, para a criança que está nos adultos. Até há pouco tempo, ele só era disponível em Blu-ray ou DVD. Graças a Deus, ou melhor, graças a Netflix, que colocou no seu catálogo praticamente todos os títulos do estúdio Ghibli. Hoje você pode assistir ele, inclusive, pelo Netflix. Essa é a minha dica. Não esquece do like, compartilha com os amigos, entende? E se inscreva no canal, para a gente estar sempre junto, conversando daquilo que a gente mais gosta. Para finalizar, pensa aí comigo, que o próprio estúdio do Miyazaki, o nome dele, remete à aviação. Pensa nisso e comenta isso aí, para a gente te responder a respeito. Até a próxima. Um grande abraço. Até mais.